Temos também as condições de negativa de punibilidade. Como assim? Artigo 181, inciso segundo. Quando há um furto entre família. O filho foi lá e furtou o pai. Então não há punibilidade. Então, percebam, é percorrido o modelo analítico de crime tripartite, o agente percorre a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Então, ok? Tipicidade, ilicitude, que é o antijurídico, o agente percorre todo esse caminho aqui. Só não será punido, porque é uma causa de extinção de punibilidade também, chamada de absolutória. Furto de descendente, ascendente, etc. Furto de descendente, descendente, etc. E o furto de coisa alheia, como diz o artigo 155, tem que ser móvel, ok? Furto é só uma coisa móvel, tudo que se mexe. Ah, teve um furto na residência, furtou na residência. Não, foi furtada na residência tal instrumento, tal objeto. Temos aí outra situação de extinção de punibilidade, que é uma coisa bem complicada. Mas vamos desmistificá-la agora. Todavia, nós falamos do artigo 5107 também, que por morte do agente, há a extinção de punibilidade. Artigo 107, inciso 1º, morte do agente. Por morte, tá? Morte do agente. E essa morte só é positivada, assim, a punibilidade só será extinta pela certidão de óbito do agente, tá ok? Ah, mas como assim a certidão de óbito do agente? Bom, o cara morreu, foi o primeiro, né? Os caras abriram ele, verificaram, não, tá morto mesmo, a morte aí tá, tá, beleza, tranquilo? Isso aí é chamada a morte do agente, ó. Isso é aprovada por certidão de óbito. Óbito. Chamada de prova tarifária. Prova tarifária, tá? Ah, então, o morte da gente, o cara não apaga, mas é claro, tá morto, né? Mas, existem os espertões, existe, existe, que fazem... O que é a falsidade ideológica. Como assim, agora? Eu não entendi, falsidade ideológica, o cara tá morto com a falsidade ideológica. O cara forjou a própria morte, para se livrar de dívidas. E, entre outros problemas judiciais aí. Então, o que acontece? A primeira linha do STF, a primeira linha de pensamento, Primeira linha do STF, diz que... Se descoberto que a cestão do cara é falsa, né? Evidenciado que a cestão de óbito é falsa. Quando eles anularam a polimilidade, anularam a polimilidade. Ah, agora, o cara não é mais polimil... Fez um crime lá, terrível, bárbaro. Lá, tortura. Ocupação de cadáver, etc. E foi lá, matou o cara, e deu... Essa coisa terrível aí, o cara foi lá, Deu jeito de... Fazer uma cestão de óbito falsa. Ah, o João do Corpo lá fez... Uma jogada grande aí. Então, foi tornado... O agente está morto, então não existe mais a polimilidade dele. Então, o que acontece? Eles retroagem, eles voltam, eles tornam essa ação nula. Esse ato que eles disseram, não, não é mais punível porque o agente está morto. Mas eles voltam atrás e dizem que é nulo. Tá? É nulo. Então, a punição volta a existir. Com a falsidade ideológica. Então, na primeira linha do STF, punição volta a existir. Volta a existir. Ato nulo. Volta a existir. Eles anulam o próprio ato. De extinção de punibilidade. Volta a existir. Anulam... O próprio ato. O próprio ato. A punição volta a existir. O ato de extinção. O próprio ato de extinção de punibilidade. A extinção de punibilidade. E a segunda linha. A segunda linha do Marco Aurélio. Ministro do Marco Aurélio. Segunda linha. De pensamento. Marco... Ministro... Ministro... Marco... A Aurélio diz que... A pena não existe mais, tá? Ele não vai retroagir no ato dele. Ele continua dizendo que... A punibilidade deixou de existir. Tá? Como assim? O cara não vai responder? Segundo essa linha de pensamento. Segunda linha de pensamento. Não. O homem... O agente não vai mais responder pelo crime que cometeu. Porque está extinta a punibilidade. Não há mais como retroagir. Segundo essa linha de pensamento. Mas ele responderá pelo artigo 299. De falsidade ideológica. Tudo bem? Tchau. Tchau.